Ponto do beck é a parte que brisa, deixa ela louca pra senta na pica Ponto do beck é a parte que brisa, deixa ela louca pra senta na pica Ponto do beck é a parte que brisa, deixa ela louca pra senta na pica Eu só quero que você vai Lubit Lubit Ae, finalizando tamo junto, ae DJ, ae DJ, arregaça nessa ai caralho, é pra arregaçar É pra arregaçar nessa, que é mais uma do Lubit E é o seguinte, se nós tem dinheiro, saúde, tchelenca, já era Ai, se você tem essas três coisas, você é mó vazio Cê tá tipo com a, ae tá ligado Abraça o papo que eu tô te falando, é o DJ mano, pisando num paredão Haha, aquece o paredão pai, naquele pica Ponto do beck é a parte que brisa, deixa ela louca pra senta na pica Ponto do beck é a parte que brisa, deixa ela louca pra senta na pica Mas tá tipo o copo, tipo R10 vai Pra mim você é o mais pica danado Nós temos esta parte pegada dividir Tá tipo o copo é o clip Ou pode 남ar aqui oxe